Olira, levantamento de índice rápido de manifestação por Aedes aegypti, é realizado três vezes ao ano, nos meses de janeiro, março e outubro. No Olira, realizado em janeiro, em Guaxupé, foram encontrados 36 focos do mosquito Tadengue, um índice que chamou a atenção da vigilância sanitária e enquadrou a cidade em um dos municípios considerados de riscos. Geralmente essa época do ano agora é de chuva, acontece mesmo que é de médio a alto risco, só que esse ano a gente já começou com alto risco, foi achado muito foco na cidade. Janeiro, fevereiro e março são os meses em que os focos de Tadengue por conta das chuvas aumentam. Mesmo que o verão esteja chegando ao fim, isso não significa que os focos de Tadengue e o mosquito também vão acabar. A gente está pedindo para a população colaborar com a gente, dar uma olhada mesmo em sua casa no quintal, porque é muita chuva agora nessa época do ano e muito calor, isso aí complica muito. Um fato que também chamou a atenção no Olira é que a maioria dos focos encontrados em Guaxupé foram em residências. Os bairros com o maior índice foram Vila Rica, Parque dos Municípios 1 e Jardim Aviação. Só que a gente está tendo algum problema assim que a população está precisando ter mais cuidado com sua residência, porque a maioria dos focos que a gente está achando é tudo em residência, não em terreno baldio. Então é mais a vistoria mesmo na casa que toda a população tem que ter. No município foram notificados 22 casos da doença, sendo que 50% deles está aqui no centro da cidade. O sangue das pessoas com a suspeita da doença já foi recolhido e encaminhado para a Gerência Regional de Saúde em Alfenas, mas os resultados ainda não chegaram. Se a pessoa tiver algum dos sintomas da dengue, é sempre bom procurar o médico, o médico vai saber avaliar. Aí no caso, se ele suspeitar que seja dengue, ele passa para a pessoa vir aqui na vigilância notificar o caso, a pessoa vai coletar o sangue dela, vai levar para a FUMED em Belo Horizonte para ver se é dengue ou não. E o mais importante é para a gente ir lá fazer o BV na casa da pessoa que está com suspeito de dengue. A cada 10 casas visitadas, 4 não seguem as orientações para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Com as chuvas, o acúmulo de água em pneus, tambores, vasos de flores e recipientes é ainda mais frequente. A atenção deve ser dobrada. Em casas de família com baixa renda, a Vigilância Sanitária faz a veda das caixas d'água colocando telas que impedem a entrada do mosquito. Começa agora dia 4 de março, deve ir até mais ou menos dia 6 de segunda a quarta-feira. A gente vai estar percorrendo a cidade inteira também. Os 19 agentes da Vigilância Sanitária percorrem todos os bairros e todas as casas todos os dias. Mas muitas vezes as pessoas impedem a entrada do agente ou até mesmo não os atende. Charles, agente de controle de vetores da Vigilância Sanitária, pede a colaboração de todos para que o trabalho dos agentes possa ser feito e evitar que os outros focos apareçam. A gente está pedindo muito para a população isso. São duas coisas. É olhar mesmo a sua casa, principalmente essa época do ano que está achando muito foco, e a pessoa colaborar, deixar o agente entrar para ver se acha alguma coisa também, aquele espaço desapercebido pela pessoa da casa e às vezes o agente consegue encontrar. Os sintomas da dengue são parecidos com os sintomas da gripe. Por isso é importante procurar o médico assim que houver uma suspeita da doença. É o que alerta o agente de controle de vetores. Geralmente mais é o vermelhão que dá no corpo, muita dor no corpo, febre, dor no fundo dos olhos. Geralmente esses são os sintomas mais clássicos da dengue. E no caso também tem a dengue morragem que é de mais risco que dá sangramento. Aí é um risco bem mais perigoso, é risco de vida mesmo.